2, 3, 4, 5, vai embora 1, 2, 3, 4, 5, vai embora 1, 2, 3, 4, 5, vai abaixar o joelho também Dá o joelho, assim ó Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vai Vai agora, bota no chão Bota no chão Vai, velocidade 1, 2, 3, 4, 5, vai Faz direito Faz direito 1, 2, 3, 4, 5, vai Faz direito 1, 2, 3, 4, 5, vai --> Faz direito Faz direito Faz direito Obrigado.